Último episódio, o nosso herói, ídolo, Krakenel, jogou muito. Começamos a Copa do Mundo de 2030, já metendo gol, dando assistência e conseguindo as três vitórias em um grupo que não era tão difícil, mas também não tão fácil. A gente ficou com nove pontos, a Espanha em segundo com seis, e hoje vamos dar sequência para as oitavas de final. E só repassando aí, moleque, grupo B, Venezuela, surpreendeu, foi a líder, França também avança, no C, Costa do Marfim, Estados Unidos, no grupo D, Arábia Saudita, novamente surpreendendo a Argentina, e os croatas que nos eliminaram em 2006, 2022, também tão de fora. No grupo E, Portugal e Uruguai avançam, nossa, foi um grupo difícil, Gana ali no saldo de gols. No grupo F, Rússia e Mali, deixando uma das campeãs mundiais fora das oitavas. A Inglaterra tá eliminada, Harry Kane continua sem título e tá tudo normal. E no grupo G, Holanda e Argélia, e no H, Itália e Suécia. Aí pra quem tava comemorando que a Espanha tinha ficado em segundo, agora vai chorar, porque a gente vai encarar a França e a Espanha vai pegar a Venezuela. Na teoria, mano, a gente se deu muito, muito, muito mal, mas vamos pra cima, vamos acreditar. E a artilharia da Copa do Mundo, por enquanto, tem três gols ali, o cara da Costa do Marfim, da Rússia e da Argélia. Krakenel e Ian Matheus tão na disputa, ambos com dois gols. A galera comentou, comentou demais e a gigante maioria pediu pra gente jogar apenas as oitavas. Caso a gente avance, o próximo episódio será as quartas. Se a gente perder, aí é vida que segue. Já era, né? A gente perde a chance do Hepta. Lembrando que em 2026, Krakenel conquistou o Hexa pro Brasil e agora é a Copa de 2030. Tá curtindo a série? Já detona o like? Já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 234, meus outros canais. É o youtuber que mais faz vídeos de gameplay de futebol no mundo. No mundo, cara. A gente ama fazer isso e eu faço isso com muito amor mesmo. Vamos que vamos, ó. Seleção Francesa naquele esquema, uniforme aí da Eurocopa desse ano. Isso porque estamos falando e jogando no Go Go's Pet. O melhor pet já feito pra PES 2021. Único com mais de 15 mil faces, mais de mil estádios, mais de 20 narrações brasileiras diferentes. Eu já fiz um vídeo mostrando isso. Todos os uniformes atualizados, todos os times atualizados, a imersão chega ao ápice com esse pet. Link na descrição, tem versão de option file pro Playstation 4, pro Playstation 5, tem pet pra PES 2017, tem pet pra PES 2013, EAFC 24, FIFA 23. Tem tudo, mano. Pra quem curte, eu trago só os melhores que são vendidos na maior plataforma de vendas de improprodutos da América Latina, a Hotmart. Aí a França vem no primeiro ataque, olha o chute! Balançou a rede, hein? Mas o que que é isso? Moussa! Falha brasileira ali no corte. Depois teve o lançamento. E aí saiu na cara do gol do Alisson. 1x0, cara. É o Ederson. Vamos correr atrás do prejuízo, molecada. 1x0, gol rápido, gol relâmpago, 5 minutos de partida. Brasil sentiu o golpe, cara. Sentiu o golpe e a França tá querendo se aproveitar pra tentar, de repente, fazer 2x0. Aqui o Krakenel escora. Boa ali no pivô. Brasil avança. O Kraken passa. É agora. É ele, o goleiro. Vai, Krakenel. Vai, Krakenel! Gol! Do Brasil, gol de Krakenel. Na boa ele domina. O cara deve ser o papai, hein? Vai ser o papai do ano, o Krakenel. Tá comemorando ali, chupando o dedo. E dando uma chupeta. Eu espero que seja isso que ele esteja querendo imitar. Mas é isso, mano. Vamos pra cima. Não deixamos a França nem esquentar 1x0. Brasil trabalhando de novo. Nossa, mano. Os caras... O cara ali tava com frio na barriga. Tomou essa bolada. Deve ter esquentado. Aqui vem o Kraken. Vamos lá, Braza. Vamos lá, Braza. No corredor. Passou o moleque. Molecote e Nel pra cima deles, moleque. Pra cima deles. Fez gracinha. Tentou passar de dois, franceses. Ainda... A gente se esforçou tanto pro cara entregar essa paçoca de leve. Mbappé bem marcado ali, mas consegue girar e tocar na frente. Dembélé. Se liga na França. Brasil mete, mano. Mete o pé pra tudo quanto é lado. Mas não deixa os caras jogarem ali, não. Como o Krakenel tá de ponta direita, a gente dá uma voltada boa aqui pra ajudar a defesa também. E agora rema, hein. Agora dispara pra frente. Oh, meu Deus. Cara, o Brasil errou a saída de bola ali. Quase, quase. Dá o segundo pra França. Olha só o erro de passe. Ah, não pode, né, cara? Isso é Copa do Mundo. Isso é mata, mata de Copa do Mundo. Olha, o Brasil tá igual o João Bobo. Tá todo mundo correndo atrás da posse de bola. Finalmente pega. Ah, os caras tão esperando no pé, mano. É Copa do Mundo, eu tô falando isso. É raça. Tem que mostrar vontade. Não adianta esperar uma bola dessa, não, cara. Corre atrás dela, mano. Faz aqui, ó. Igual o Krakenel. Já aparece ali, se apresenta. Vai movimentando. Vai puxando marcação adversária. Tem que fazer essa jogada, cara. Não é só esperar no pé, não. Vamos lá, ó. Bom passe. Tabelinha. Botou na frente. Deixou pro garoto. O adulto, o Krakenel, linha de fundo. Chega no limite. Pra tocar pra trás. O Brasil tenta escapar ali. Trinta minutos de partida. Segue um a um. Por enquanto, prorrogação nas oitavas. Tem passagem do Vini, hein. Toca lá no Vini, cara. Tá demorando. O Brasil tá sem vontade. Os caras tão sem vontade. Não é possível, mano. Teve que começar a jogada tudo de novo. Atrasou tudo. E aí? Aí depois deu um balão. E a bola sai em lateral pra França. Tem mais uma da França. Tem mais uma do Brasil tirando. Tá ficando difícil, hein, mano. Não tô vendo futuro pra nossa seleção nesse jogo. A França tá tomando conta. E tem mais uma bola. O Brasil tira de novo. Olha o rebote. Bate e explode. Rebote de novo. Três. Três rebotes. Dois a um. A França volta de novo. Moussa somando. Já passamos aí dos quarenta minutos do primeiro tempo. A França segue dominando o jogo. O Brasil pode ser agora, hein. Pode ser agora. Acerta essa. Boa, moleque. Aí o Krakenel já tá com visão ali do lado. Opção do Rafinha. Ah, devolve Rafinha. Forçando o cruzamento, cara. A gente tem futebol pra jogar. E não pra ficar jogando bola na área e ver o que acontece. Vamos ver quanto de acréscimo o juizão vai dar. Aqui o Brasil consegue escapar. Olha a bola. Boa, boa, boa. Krakenel rolou pra trás. Pra fazer. Gol do Brasil. É dele. Miguel Silveira. Revelação do Fluminense. Mas aí, mano. Valeu demais, Krakenel. Meteu o primeiro. Deu assistência do segundo. O Brasil empata de novo a decisão de oitavas. Depois do 2x2, o Brasil deu uma equilibrada. A gente já tá aí no início do segundo tempo. Perderam a bola. A França vem. Brasil recupera. Voltaram, né. Teve conversinha do Dorival ali no vestiário. Pros caras terem mais raça. Tá todo mundo se entregando em campo. E a Celeste agradece, né. Krakenel também. Porque a gente precisa de vontade dos caras. Pra bola chegar aqui na frente. E tentarmos, obviamente, meter o terceiro pro Brasil. Tem jogada. Tem jogada e ela é quente. É agora. É agora. Tocou pro Krakenel. Botou na frente. Solta. A bomba de perna à direita. Seleção brasileira que já decidiu junto com a França. Copa do Mundo, né. A Copa de 98. Olha a movimentação aí do moleque. Batendo e ganhando escanteio. Vamos ver qual é dessa bola, hein. 51 de posse de bola pro Brasil. Cruzamento no Kraken. Defesa francesa afasta. Sobrou no Brasa. Tô contigo, irmão. Deixadinha. Não quis tocar. Kraken aparece. É agora. Dominou. Olhou. Já e... Nó. Já emendou. Aí eu me afobei, né, cara. Aí eu peço desculpa pro time inteiro. Tem mais Brasil. Tem mais jogada aí do Miguel. O Kraken dominou. Dominou. Botou na frente. Bateu na trave. Na trave. Esse gol era o gol da virada brasileira. O Kraken. É, a marcação já tava puxando a gente. O goleiro travou. A gente tentou tirar o máximo ali, mas tirou demais. Ela explode na trave e segue 2x2. Que jogo é esse? Vamos, Celesta. Vamos, Brasil. Olha a escapada ali na esquerda. Kraken. Krakenel. Tá impedido. Vamos ficar agora na posição legal. Pediu essa pra trás. Já domina. Nossa Senhora ali embaixo da bola de novo, cara. Tá pegando embaixo. Não tem outra, velho. Bola veio ali na feição pro chute. A gente pegou na veia. A bola deu uma quicadinha. Foi lá no espaço. E tem França ali. Bola de contra-ataque pro Braza. Conseguimos, hein, rapaziada. Conseguimos. Vai, vai, garoto. É agora. É agora. Corre. Bate pro gol. Bate pro gol. Bate pro gol. Bate pro gol. Demorou. Sobrou. Pro Miguel. Pro Miguel. Gol. Goal. Brasil. Viramos. Viramos. Vai. Vai, time. Cara, não participei dessa jogada ali no final. Mas a gente participou no início. Ganhando essa posse e tocando a frente. E agora é que são elas. Vai sobrar espaço. Pode pintar o quarto. Pode, pode, pode. Pra fora. Ai, mano. Pra fora. Tem um lance perigoso aí pra França. Juizão já marca a falta nesse lançamento. E os caras estão tão desesperados, ó. Que uma bola ali de longe já tem levantamento na área. 77 minutos. É o toque de lado. Brasil rasga. Isso aí, time. Bem, a França chegando com o Moussa Diaby. Diaby é muito veloz e habilidoso. Só que quis carregar sozinho. Acabou sendo desarmado. Danado volta. Recupera. A França ainda no ataque. Krakenel olhando essa de longe. Vai ter escanteio. Tira. Caraca, mano. Vem bola pra área. 80 minutos de jogo. Krakenel ali também ajudando o sistema de defesa do Brasa. Vem cruzamento. Essa aí é pra tirar. Não tira. Sai de soco, Ederson. Na sobra. O chute do Theo Hernandes. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Krakenel. É agora. Pra segurar ali na frente. Tem lançamento. É no esqueminha. Um calcanhar. Eu agradeço. E chegou pro garoto. Já pintou. Ajeitou pro chute. Opa! E vai dar lesão, mano. Vai dar lesão pro Krakenel. Tomamos uma pancada ali. O juiz não deu falta. Garoto vai se levantando, hein. Vamos ver. Vamos torcer pra não ser lesão e nos tirar aí da próxima fase. Caso a gente avance. Quatro minutos de acréscimo. Olha a França. Boa. Bola tocada ali. Tentou escorar de cabeça. O Valdé tá com ela. O Kraken vem chegando, rasgando. Não adiantou. Brasil domina. Dois pra acabar, hein. Segura aqui na frente. Bota pra correr. Bota pra correr, mano. Vamos segurar ela aqui na frente. Krakenel. No talento. No gingado. Envolvente. Espera a marcação chegar. O esquema é esse. Mantém essa posse de bola na área. Vai, Krakenel. Vai, Krakenel. Fintou. Ajeitou pro chute. Bateu pro gol. E tá marcado impedimento do Miguel. Na hora do chute, a bola desviou nele. Mas vai acabar, rapaziada. Estamos por conta do juizão. O Brasil vai voltando às quartas de final de uma Copa do Mundo. Vamos, Celesta. Tiramos a poderosa França. Uma das grandes favoritas ao título. E vamos que vamos, hein. Moleque, né. Fez o dele. Meteu bola na trave. Deu assistência. Fez o salseiro. Nossa maior preocupação tá aí numa eventual lesão do moleque. E se liga. Costa do Marfim tirou a Argentina, velho. Caraca, mano. Que isso. Portugal nos pênaltis eliminou o Mali. Holanda sacrificou a Suécia. A Espanha goleou a Venezuela. Estados Unidos, Xerarabia. Rússia, Uruguai. E a Itália passa pela Argélia. Então se liga, mano. A gente vai pegar a Costa do Marfim. E poderia ser um Brasil e Argentina. E se a gente passar pra semifinal, será Portugal ou Holanda. Mais dois times fortíssimos. Costa do Marfim também é enjoada. Time africano sempre dá trabalho em Copa do Mundo. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Dá uma ligada aí nos links da descrição. Os melhores pets do mundo estão aqui. E todos vendidos pela Hotinar Hotmart. Que é a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. 100% confiável. É isso. Tamo junto é nóis. E até mais, craquenel não se lesionou. Graças a Deus.